Música Gostaria de deixar registrada aqui a alegria do SESC, a alegria do nosso presidente, doutor Marconi Medeiros, em realizar essa segunda edição do Festival de Areia, comentando a cultura, comentando a economia aqui da região. E a gente espera que seja um brilhante espetáculo durante toda essa semana, com a participação igual ao ano passado de toda a população de areia. E esse momento, esse segundo festival aqui, deixa a cidade mais viva, mais ativa, né? E a areia é a terra da cultura e esse momento engrandece demais a cultura, não só de areia, assim como de todo o estado da Paraíba. Estou fazendo parte do festival pelo segundo ano, para mim está sendo uma oportunidade única, engrandecedora. Eu faço parte da Universidade Federal da Paraíba, estou concluindo o meu curso, a expectativa é muito grande. Eu convido todos a participar e a prestigiar nós, alunos e outros professores, que irão se apresentar nas noites no Teatro Minerva. Assim, é um momento ímpar para a nossa cidade, onde a gente pode ter contato com a música em vários níveis, de professores, alunos, nacionais, internacionais. E fomentar cada vez mais a nossa cultura. Então, assim, é um momento de muita satisfação, muita alegria. A gente vê o povo na rua, escutando música, ouvindo música e trazendo alegria e música para a nossa cidade. Eu gostei muito da apresentação, muito linda, fiquei muito feliz. Adorei a fé, quero que continue. A gente vê o povo na rua.